O que você tem feito aí na sua casa, hein, para poder tentar evitar aí o avanço da H1N1? Bom, a gente aqui no SBT tem usado muito álcool em gel, tem evitado ficar em ambientes fechados, né, sempre deixando janelas abertas justamente para a circulação do ar. E lá em Rio Preto, algumas empresas têm feito aí muitas medidas, tomado muitas medidas, para tentar evitar o avanço da H1N1. Verdadeiros esquadrões da limpeza foram criados para tentar afastar de vez o vírus do ambiente. Antes de entrar na academia, Juliana higieniza as mãos, além de trazer de casa o material do treino. Ela frequenta esta academia de lutas em Rio Preto e quer ficar longe do vírus H1N1. Todo higienizado aqui é bem tranquilo. Você fica tranquila? Fico muito, faz tempo que eu estou aqui, não me preocupo não, mesmo tendo muita gente, não tem problema algum. Com o fluxo intenso de alunos, os equipamentos são limpos e higienizados três vezes por dia. Fernando, professor da academia, diz que essas medidas são necessárias diante dos casos confirmados da doença na região. Com o surto do H1N1, a gente passou, que é disponibilizar o álcool gel em três pontos diferentes da academia, que é a entrada, e são pontos estratégicos, que é a entrada, o bebedouro, que é onde o aluno vai bastante, e o vestiário, então o aluno vai ter sempre esse contato com o álcool gel. Um dos locais onde existe uma grande concentração de pessoas é no terminal urbano de Rio Preto. Todos os dias, entre uma parada e outra dos ônibus, um funcionário faz a limpeza principalmente dos corrimões. Esta é uma forma de tentar evitar mais casos da doença na cidade. São mais de 100 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo de Rio Preto por dia. Segundo este técnico em segurança de uma das empresas, esse trabalho era feito no término das atividades, mas com o surto da doença ele foi intensificado. É só sobrar um tempinho entre uma parada do ônibus para que a limpeza seja feita. Se achou melhor colocar também um funcionário aqui no terminal para diminuir esse contágio das doenças, não só a gripe suína, mas também higienizar um pouco melhor os ônibus, porque aproximadamente 115 mil utilizam o transporte público aqui em Rio Preto, e essa medida vem em contraponto a isso, para tentar evitar o maior número de contágio dentro da cidade de Rio Preto. Além desta ação, um ofício já foi enviado à Secretaria de Saúde de Rio Preto para que os 400 funcionários, entre motoristas e cobradores, sejam imunizados com a vacina. Nós carregamos gente de todo lado, pessoas de toda a cidade que vem para cá, então acho que nós também merecia estar no grupo de risco. Na região de Rio Preto, até agora, já foram confirmadas 22 mortes pelo vírus H1N1.